A partir de hoje, no Invasão, vocês vão conferir um novo quadro, o SOS Gastronômico, estreando o personal chef, Ricardo Caldas. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom. Faz tempo que a gente não conversa? Faz algum tempo já. Então, hoje nós vamos dar dicas, uma receita muito simples, pra quem não sabe nada de cozinha, pra quem já sabe alguma coisa, mas quer alguma coisa muito rápida, muito prática pro dia a dia. Perfeito. A ideia é essa, né? Claro. Então, o que eu pensei foi o seguinte, mostrar pro pessoal em casa, algo diferente, contemporâneo, uma comida com uma montagem elegante, prática de fazer, onde qualquer pessoa em casa possa realizar. Não é difícil, é prático. Vamos aos ingredientes, então. O que a gente precisa ter em casa pra fazer esse prato? Então, a princípio nós temos ela montada aqui, essa é a nossa brusqueta com guacamole. Aí tem um efeito visual maravilhoso, parece que a pessoa ficou um dia inteiro pra fazer. Tem um diferencial, realmente. Então, ela é envolta com presunto cru, um vinagrete com azeite de açafrão. É simples, é um prato contemporâneo. Tem contraste. Muito bonito e deve ter uma delícia. O cheirinho tá bom. Então, a ideia é essa. Vamos passar essa receita pro pessoal e o pessoal, em casa, vai ver como é prático de fazer. Então, vamos a essa receita. Em primeiro lugar, a gente tem a nossa panela pré-aquecida. O pão? Exatamente. A nossa panela pré-aquecida. Um pouquinho de azeite de oliva. O que a gente vai fazer? Nós temos o nosso pão, nosso pão italiano, um pão um pouco rústico. Uma boa de uma regada com azeite de oliva. Bastante oliva. Agora, a gente vai colocar alguma erva fresca pra dar uma perfumada. Um pouquinho de pimenta do reino, moída na hora. E vem com ele pra panela. A gente vai dar uma boa de uma selada nele. Dos dois lados. Dos dois lados, dá uma cor nele. Aí, já deixa mais douradinho. Deixa ele dourado, bonito. Isso é pra quem quer impressionar, né, Ricardo? Aquele prato fácil de fazer, mais simples, só que o efeito visual é perfeito, o sabor também. Exatamente, exatamente. Pra causar, entendeu? Pra quem estiver esperando, vai criar uma expectativa e a gente vai... Assim, ela vai superar, vai ser completamente diferente. Então, nós já temos a nossa guacamole pronta aqui. Esses são os ingredientes. A gente adiciona o abacate, a cebola, o coentro fresco, o tomate, mistura todos os ingredientes, coloca sal e pimenta a gosto, tabasco e pra finalizar, uma boa regada de um suco de limão. Sal e pimenta a gosto, prova, ok, perfeito. Tá pronto o guacamole. Exatamente. Então, a gente leva exatamente a nossa brusqueta, o nosso pão, bem condimentado ao forno. Deixa ele aproximadamente 3 a 4 minutos. Facílimo. Tirou do forno e a gente começa a montar. Passados os 3 ou 4 minutos, a nossa brusqueta já tá no ponto. Cuidado sempre, a panela é sempre muito quente quando sai do forno, um pouco perigoso. Ricardo, agora como é que a gente monta o camarão? Então, olha só, a gente vai mostrar como é prático. Pega um camarão médio, pega um camarão médio, tempera ele com sal e pimenta do reino a gosto. Coloca uma erva, de preferência uma erva meia suave, pode ser um alecrimzinho. Para dar uma recheada nele, envolve ele com o presunto. Presunto parma? Exatamente, presunto cru. E deu, prontinho. Tá montadinho. Exatamente. Entra com os camarões na panela pré-aquecida. A gente vai grelhar ele aproximadamente 3 minutos de cada lado, sempre virando com cuidado. E rapidinho ele tá pronto. Exatamente. Então, a gente finalizou, pra finalizar o camarão, a gente adicionou um pouco de salsa fresca pra dar um contraste no prato, pra montagem ficar mais elegante. Pra dar um colorido, né? Exatamente. O que tu achou, Vanessa? Gostou? Delicioso, o cheiro tá perfeito. E o pessoal em casa, você daqui a prova? Com certeza. A aparência tá ótima, o cheiro também, eu acho que todo mundo aprova, né? Então, o gosto vai ser só pra complementar. Vamos lá, vamos à montagem agora. Então, a montagem é rápida. A guacamole. Exatamente. E fica bonito esse prato, né? Fica um prato com bastante contraste. É. De cores e de sabor também. Exatamente. O parma fica muito interessante. Pra finalizar, uma salsinha pra decorar. Tá. E um vinagrete. Olha, realmente esse prato a gente consegue fazer. Até quem não sabe muita coisa de cozinha, consegue fazer. Com certeza. Esse é um prato. Realmente é fácil. Elegante. E um efeito. Prático. Muito bonito. Perfeito. Tá pronto o nosso prato da semana. Exatamente. A aparência tá perfeita, o cheiro também. Agora a gente tem mais a que experimentar, junto com o vinho. Tu escolheu esse vinho já pra combinar com o prato, né? Exatamente. Corretíssimo. Então, eu escolhi esse vinho. A gente acredita que vai harmonizar perfeitamente. A gente agradece a The Cantor por ter nos enviado esse vinho. A Regílio e o Nelson. Muito obrigado. Então, a gente acredita que vai fazer um par perfeito. Vai harmonizar. Um vinho jovem, com bastante frescor. Acho que vai harmonizar perfeito com o camarão. Exatamente. Bom, é uma receita simples de fazer. Se a gente seguir os passos certinho e tal, a gente consegue fazer tranquilamente. Mas, pra quem não quiser ter trabalho nenhum, chama o personal chefe. Exatamente. Então, a gente organiza esses eventos enogastronômicos nas residências. Pra levar a comida de bistrô até a mesa do cliente. Com elegância e contraste. E a gente não tem trabalho nenhum. O Ricardo já faz. E fica pronto, maravilhoso. É só saborear. Não se incomoda. É só curtir. Tá ótimo. Obrigada, Ricardo. Eu que te agradeço. Muito obrigado. Pelo sinho e tá ótimo. Dá um 25. Tá ótimo. uxo. No 25. admitting o outro. Obrigado.